Olá galera, tudo bem? Bom dia para todos vocês aí. Gente, cheguei fazendo agora aqui da pescaria, gente, pescando aí meus materiais, galera. Os peixes. Cheguei a hora aqui, quero fazer um pouquinho dos peixes aí com vocês aí, que eu peguei. Em primeiro lugar, bom dia para todos, todos vocês aí que estão chegando agora, tá certo? No meu canal, que estão se inscrevendo, galera. Não tenho como agradecer de um por um, gente. Se eu poderia abraçar de um por um, tá bom? A todos vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal, galera. Agradeço mesmo, não vou agradar a todos, né? Quero passar um pouco do meu trabalho, né? Do que eu faço. Tá certo, galera? E é isso aí. Quero compartilhar o máximo aqui que eu viver. Não vou mentir, não vou compartilhar todo, né? Porque não tem como, mas o meu trabalho, a minha pescaria, eu pegando peixe, às vezes eu fazendo, ou a minha esposa fazendo, cozinhando. Até o momento nós vamos fazer um assado na beira do Rio e mostrar para os meus amigos. Tá certo, galera? E queria muito mesmo, se fosse possível, né? Mas não tem como, galera. Conhecer de um por um a todos vocês, tá certo? Muito obrigado. Vocês que estão chegando aí recente, estão se inscrevendo aí, galera. Da onde for o estado que for, muito obrigado. Não tenho como agradecer mesmo, tá bom? Vou mostrar aqui um pouco dos peixes que eu peguei para vocês, gente. Cheguei agora, minha esposa já tratou, tá bom? E vou compartilhar aí para vocês aí. É uns piau, uns peixes aqui que eu peguei, gente, na iRede. Tá bom? E antes de que eu mostrasse, eu queria agradecer, né, gente? A gente tem que pedir para se inscrever e tem que agradecer também. Tem que saber pedir e saber agradecer, né, galera? Muito obrigado a todos vocês. Não tenho como agradecer. Não vou citar estado, porque é vários, né? Vários estados, tá bom? Então, através desse vídeo que eu estou gravando aqui e fazendo para vocês a filmagem, tá bom? Eu desejo tudo de bom para vocês. Deus abençoe a todos. Não vou poder recompensar, mas tenho certeza certeza que se a gente fazer o bem para o próximo, né, Deus com certeza vai recompensar, galera. Tá certo? A palavra de Deus diz, se tu plantar bondade, tu vai colher bondade, né? Então, muito obrigado a todos, tá bom, galera? Você, senhor, senhora, algum jovem, né? Ou até alguma criança que goste de assistir as minhas pescarias, às vezes pode ter um que goste, né, galera? Tá bom? Muito obrigado. E deixar de conversa e mostrar aqui o peixe para vocês, galera. Tá bom? Olha aí, galera, o peixado aí que eu peguei hoje aí, ó. Eu botei aqui em cima dessa mesinha para poder mostrar para vocês bem legal, galera. Isso aqui eu peguei esses peixes, gente, com pescaria de rede. Aquele tipo de pescaria lá que eu já tenho feito para vocês, né, que é tirando os piaus da rede, tá bom? Aí eu olhei hoje e cheguei aqui em casa e queria compartilhar com vocês o que eu peguei, ó. Piau, acromatã, piranha, galera. Outra piranha, piau de coco. Gente, esse tipo de peixe de piau aqui, galera, é piau de coco, ó. Tá indo mais para cá que eu vou mostrar para vocês. Essas piranha aqui, gente, piau. Já fiz bastante uns vídeos aí de piau, galera, mas já tá no fim, já tá afim dando. Olha aí, galera, ó. Piranha, piau de vara, piau de coco. Isso aqui que eu tô mostrando agora no momento é piau de coco, galera, ó. Isso aqui a gente estica bem esticadinho assim, gente, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. Bem esticadinho com a faca. Bem próximos e meio, bem esticado. A curumata tá do mesmo jeito. A gente estica do mesmo jeitinho. Os piau de vara. A piranha tu pode dar uns cortes mais grandes, não tem problema não. Tá certo? Mas o piau tem que ser bem esticadinho, galera. Isso aqui cozido, assado, gente. É bom demais, galera. Tenho certeza que tem muitas pessoas aí onde quer que esteja que conhecem esse tipo de peixe. Alguns já comeram, outros não gostam, né? A gente tem que respeitar, tá certo? Todos os gostos, galera. Todos os pensamentos. Tem gente que não vai gostar dos meus conteúdos. Também não tem problema, tá certo? Vai ter quem vai gostar, vai ter quem não tem. Mas com certeza os que comentou alguma coisa dê uma olhada, né, gente? Se ele comentou alguma coisa, ele dê uma olhada nos meus vídeos. E só olhando eu já agradeço. Agradeço desde já. A você que não gosta, mas olhou. Quem sabe, né? Mais pra frente você vai gostar, vai olhando e se interessa, né? Mas o respeito da mesma forma, tá bom? Obrigado a você que gosta. Obrigado a você que não gosta também. Da mesma forma. Tá certo, galera? Abraço pra todos. Isso aqui foi o peixe que eu peguei, gente, ó. Agora é tarde. É a tarde, galera, que eu cheguei aqui. Saí pra olhar... Saí pra olhar umas três horas, galera. Cheguei aqui em casa quase cinco horas. Já tá quase, tardezinho já, galera. Tá certo, gente? Então eu queria compartilhar com vocês aí. Essa peixadazinha que eu peguei, gente. Isso aqui dá mais ou menos... Não chega a dar dois quilos, não, galera. Talvez desde, gente. Pesando, talvez desde. De quilo e meio a dois quilos, galera. Certo? Isso aqui é um almoçozinho show de bola. Vou se perto aí compartilhar com todos vocês aí, meus amigos. Que se inscreveram aí no meu canal pra gente assar, comer junto. É bom demais, né, galera? Mas, é... Tá bom demais compartilhar com vocês aí, tá certo? Muito obrigado a todos. Tá bom? A todos vocês. A vocês que estão se inscrevendo agora. Muito obrigado. A vocês que desde o começo que estão sempre com meus vídeos aí olhando. Assistindo. Comentando. Muito obrigado, galera. Não tenho como agradecer a vocês. Os dois... Quase dois quilos de peixe, gente. Agora eu vou... Eu vou enfiar eles. Né? A gente... Tem dia aqui que tirar alguns pra comer. Mas a gente faz mais revender, galera. Aqui eu coloco a gente que come algum. Tá bom? Aí, qualquer momento aí, eu vou tirar um dia. E pegar uns deles aí e assar, gente. Saberá do Rio e mostrar pra vocês. Tá certo? Não é um prazer de estar mostrando. Mas compartilhar com vocês a natureza. A gente assando. Pessoa na beira do Rio. É... 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 Bom demais, galera. Tá certo, galera? Eu vou tirar um dia. Eu vou fazer isso aí. Mostrar pra vocês. A qualquer momento. Tá bom? Aí também essa piranha, galera. Aqui a gente corta o dente dela. Que isso aqui é muito perigoso. Aí morder a gente. A gente corta. Antes de tratar. Pra não correr o risco dela... Morder a gente, galera. Isso aqui frita. É bom demais, galera. Pois é, gente. Que é o espial... Pegado aqui no Rio Parnaíba. Como já falei pra você em outros vídeos. Aqui é no Piauí. Moro aqui no Piauí, gente. É... Pesco no Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba é muito grande, galera. Ele vai até longe. Ele é conhecido como Rio Parnaíba. Mas eu moro aqui em Parnaíba. Minha cidade que eu moro, galera. Tá certo? Obrigado a todos aí. Essa pescaria de Piauí aqui, gente. Já tá quase findando já, gente. Tá quase acabando. Já tá quase no fim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu olhando aí rede agora nos últimos dias, galera. Nos últimos dias de pescaria. Desse tipo de pescaria que eu quero dizer, né, gente. Vou mostrar pra vocês. Como já tá bem pouquinho, galera. A gente pega dor numa rede. Tem rede de arreio que não pega nada. Mas aí você pode dizer, mas tua raca boa é não, gente. É porque o peixe ele vai de subida. As águas vai baixando. O peixe vai subindo por as beiradas. Ninguém não pega nem, acho que nem 70%. Nem 30%, galera. Peixe, coisa da natureza. Ele passa por a rede. Muitos passam pelo meio. E vai pra frente. Pra frente das águas. Vai muito longe. Tá certo? Agora vou pegar mesmo muito assim de novo. Piau, gente. Mais ano. Próximo ano de novo. Todos os anos é assim, gente. E enche. É o tempo da piracema. A pessoa passa quatro meses sem pescar. Aí depois passa aqueles quatro meses. A gente volta a pescar. Tá certo? Aí bota aquelas redes ali como eu boto. E a gente vai pegando os piaus de subida. Porque ele vai baixando. E o peixe vai subindo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Queria compartilhar com vocês os peixes que eu peguei hoje. E desejo tudo de bom pra vocês. Tá bom? Um abraço pra todos. Até a próxima, galera. Tchau pra todos aí, gente. Valeu mesmo. Tá bom pra vocês? Terminar aqui com a imagem dessa piranha zona aqui pra mostrar pra vocês, galera. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau.